É minha gente, depois de uma semana agitada com os rumores do cancelamento de novos conteúdos do Mortal Kombat 1 e anúncio da Pro Competition Season 2 indicando mais tempo de suporte, o nosso querido Ed Boon aproveitou a criação da sua conta lá no Blue Sky, que é uma rede social parecida com o Twitter, pra poder responder alguns usuários que fizeram publicações acerca do cancelamento do Kombat Pack 3 e a expansão da história também, entre outras postagens, e nós vamos conferir tudo juntos aqui e aproveitar pra poder trocar uma ideia sobre quando de fato nós teremos uma resposta da Netherrealm sobre esses rumores. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora pra mais um vídeo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e confiram o vídeo que publicamos aí mais cedo falando sobre o filme Mortal Kombat 2, que, de acordo com o que publicaram recentemente, será mais brutal do que o primeiro, entre outras informações também. Então tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Então, vamos que vamos, pessoal, pra poder contextualizá-los, tá? Do que que tá acontecendo, sobre essas postagens do Ed Boon aí, que não aconteceram no Twitter, né? Aconteceram em outra rede social. Começou com o Ed Boon publicando esse post aqui lá no seu ex, ó, dizendo o seguinte, Tentando manter um nome consistente na mídia social. Estou NoobD no Twitter, Instagram, Threads e YouTube. Infelizmente, alguém tirou o NoobD no Blue Sky. Tipo, pegou o nome de usuário que ele tava acostumado a utilizar, né? Ainda estou esperando que me deem o nome. Enquanto isso, você pode me encontrar aqui. E aí ele passou a conta real que ele tá utilizando lá no Blue Sky, que é essa daqui, ó, esse link aqui embaixo. NoobDreal.bsky.social, que é a rede dele lá. E aí, passando pro Blue Sky, ele já tinha feito uma publicação por lá, e aí muitas pessoas aproveitaram a oportunidade pra poder responder a essa publicação que ele havia feito, e ele acabou respondendo de volta essas pessoas. E algumas delas aqui mencionam justamente o Combat Pack 3, e nós vamos conferir algumas respostas que eles deu pra essa galera. E depois, como eu disse no início do vídeo, a gente vai trocar uma ideia com relação à resposta da Netherrealm, podemos dizer assim, com relação a esse cancelamento aí de conteúdos e tudo mais. O primeiro aqui mandou o seguinte, não cancele o Combat Pack 3, por favor. Sonya, Kano, Jax, Nightwolf, Cabal, Scarlet, Jade, Fujin, Onaga, Shinnok, Goro, sendo os outros personagens do jogo, apoie, por favor, ele será vendido, no caso assim, ele colocando ideias de personagens pra poder integrar packs futuros aí que ainda não foram anunciados. O Ed Boon veio aqui e simplesmente respondeu, são muitos lutadores, né? Falando que é coisa demais aqui pra eles adicionarem no jogo e tal, e realmente, é muita coisa, né? Não acredito que eles vão estender tanto o game assim, porque já estamos aí em vias de cancelamento de novos conteúdos, como discutimos durante a semana e tal. E aí, passando pra mais um post aqui, cara, esse usuário aqui simplesmente colocou hashtag Jade4MK1, querendo a Jade no Mortal Kombat 1, como muitos aí queriam, inclusive eu e tal, a personagem realmente fez bastante falta no roster principal e tudo, e o Ed Boon só respondeu, ó, eu amo a Jade também, I love Jade too. Só colocou isso daqui, sem dar indicativo de absolutamente nada, só falou que gosta da personagem. E aí, passando pra mais uma publicação, ó, ao contrário de algumas pessoas, eu aprecio o trabalho duro que você fez no Mortal Kombat 1, mas os fãs gostariam apenas de saber o que está acontecendo com o jogo, gostaríamos apenas de algum esclarecimento, só isso, por favor, não cancele o Mortal Kombat 1. E o Ed Boon respondeu, obrigado pela apreciação, significa muito. Ou seja, ele não respondeu absolutamente nada, ele simplesmente agradeceu aqui, pelo apoio desse usuário aqui com o jogo dele, e tudo mais, e nós tivemos também mais uma publicação nesse sentido, ó. Ed, espero que todos estejam bem com todos esses vazamentos, ainda esperando por Combat Pack 3 depois do KP2, hashtag MK1. Agradeço pelas palavras gentis aqui, como ele respondeu. E esse usuário finaliza perguntando se a Netherrealm e o Mortal Kombat, né, que são as páginas oficiais, vamos dizer assim, igual tem lá no Twitter, tem lá no Instagram, se eles têm uma conta no Blue Sky, só que o Ed Boon acabou não respondendo. Ele só agradeceu novamente, como ele fez com o post anterior, pelas palavras gentis aqui. Mais uma vez, não deu indicativo de absolutamente nada. E aí nós tivemos aqui mais uma publicação falando o seguinte, por favor, mais personalização, slots de personalização, pacotes de skin, pacote de combate, variações para personagens, por exemplo, General Shao Shao Kahn, personagens aqui, dublagens do Hanzo Scorpion, do God Raiden, Tag Team, teste sua sorte, teste sua visão, introdução e encerramento, salas online, Mercy, as lutas um contra um clássicas, isso vai ajudar muito o jogo. Ou seja, o cara pediu basicamente o mundo aqui nessa publicação dele, e algumas ideias aqui realmente, cara, iriam ajudar bastante o Mortal Kombat 1 no seu estado atual, que está bem precário, né, a gente já conversou sobre isso aqui nos vídeos também. E aí o Ed Boon respondeu, isso é muito, ou seja, é muito conteúdo que ele citou aqui para se colocar dentro do Mortal Kombat 1 no atual momento. Mas, cara, alguns aqui que ele cita, como, por exemplo, o próprio Tag Team, salas também, que já deveriam existir desde o início do jogo, uma coisa que eles pecaram muito nesse sentido, a falta de conteúdo que a gente sempre fala por aqui, não só na parte do online, mas na parte do offline também, a parte do casual, né? A questão aqui do teste sua sorte, teste sua visão, esses test yours, né, a gente tem somente o test your might, até onde eu me lembro, diretamente lá no Invasões e tal, eu acho que eles poderiam colocar esses outros também, não só ali dentro, mas como torres separadas, misturando esses test yours em uma torre específica ali no modo arcade e tal. Então, assim, são pequenas ideias que ajudariam o jogo. E ele colocou aqui que é muito conteúdo porque o cara realmente mandou muita coisa aqui, né? E aí eu aproveitei a oportunidade nessa publicação do Edboom para poder ver outras postagens que o pessoal fez, mas nós não tivemos nenhum tipo de resposta um pouco mais contundente assim e tal, que poderia dar um indicativo de alguma coisa. Essas respostas que o Edboom deu, principalmente nas publicações relacionadas a cancelamento de Combat Pack 3, cara, não deu resposta de absolutamente nada para nós. Ainda estamos no escuro aí e tudo. E como eu comentei lá no início do vídeo, pessoal, quando é que eu acho que eles vão dar uma resposta para a gente com relação a essa questão de cancelamento de novos conteúdos, cancelamento de suporte e tudo mais? Eu imagino que isso vai acontecer somente depois que eles lançarem os dois últimos personagens do Combat Pack 2 agora, que é o Conan e o Temil. antes disso, eu imagino que eles não vão falar absolutamente nada, porque afetaria sim a questão das vendas desses dois personagens. E também tem um outro ponto que a gente precisa levar em consideração que é justamente a Pro Competition, cara. Porque assim, se eles anunciam que o jogo vai ser encerrado logo depois da Pro Competition com ela acontecendo, o interesse das pessoas que já está bem baixo ali vai cair absurdamente. Aí a galera não vai querer acompanhar. E aí, aquela galera que vai querer acompanhar a Pro Competition nessa temporada 2 dela, Final Combat e tudo mais, aí que o pessoal não vai acompanhar definitivamente, entende? Então assim, eu imagino que a gente só vai ter uma resposta concreta com relação a todos esses rumores que estão rolando aí, cuja credibilidade do Fate and O a gente sabe que é muito alta, né? Só depois de finalizar Combat Pack 2 e após um bom tempo ali também ou a finalização dessa Pro Competition. Pode ser que eles falem alguma coisa antes? Com certeza. Mas é o que eu imagino porque eles falarem algo sobre isso agora, com certeza vai afetar os planos deles ali com relação a Conan e T-1000 e também essa temporada 2 da Pro Competition. E por enquanto o que nós temos de informações aqui, pessoal, é isso. Eu queria trazer essas atualizações para vocês com relação à nova conta do Ed Boon lá no Blue Sky que ele aproveitou para poder responder mais pessoas por lá, diferente do que ele tem feito no Twitter ultimamente. Então, à medida que for surgindo mais coisas aqui, eu vou trazendo para vocês no canal poder deixá-los aí muito bem inteirados com relação a tudo que está acontecendo. E agora, obviamente, eu quero saber a opinião de você, querido inscrito, com relação a essas publicações do Ed Boon aqui e se vocês imaginam, assim como eu, que eles irão dar uma resposta com relação a esse cancelamento de conteúdos ali só bem depois, justamente por não afetar os planos deles, dos dois personagens que estão vindo e da Pro Competition também. Eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso daí, tá bom? Então, novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí também, poder dar uma forcinha, se inscrever no canal, estão chegando aí nos 100k de inscritos por aqui e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Vou ficando por aqui, um beijão para todos aí pessoal, até mais e fuemos, meus amigos!